Olha só esse vídeo que incrível, gente, a cobra ali, gente, pegou o ratinho, o filho desse ratão, tá vendo o ratinho pequenininho aqui, gente, aí tá a guerra pro rato tentar pegar o filhinho dele de novo, gente, que lindo, né, é amor de mãe, cara, aí tá aí a cobra querendo comer o pobre do ratinho, mas o ratinho conseguiu pular pro outro lado, porém, eu acho que esse ratinho, ó, a mãe conseguiu pegar, porém, eu acho que esse ratinho já foi picado no começo, volta o vídeo aí pra você ver, porque a cobra já estava com ele na boca, gente, e a gente sabe quando a cobra já tá com a boca assim, é porque já mordeu, né, será que ele vai morrer? É, ó, seu pincel quebrou, calma que tem a solução, ele tá cortando a madeirinha ali pra poder fazer um furo e assim encaixar uma seringa que vai substituir essa madeira, que é a madeira do pincel, gente, eu só achei a ponta do pincel que tá um pouco dura, sabe, difícil de pintar, vamos ver o que vai sair nessa ideia, gente, a mulher tá tacando um monte de espuma ali, pra quem não sabe aquelas espumas que o povo coloca na parede e tal, pra tampar buraco, e ela fica dura depois que você coloca, colocou ali, gente, um vidro e vai jogar mais espuma em cima da madeira, nossa, tá caindo pra todo lado, o que será que vai dar, gente, isso daí, até agora eu tô sem entender, colocou uma fita ali, espero que mostre o resultado final, porque eu gosto de ver o resultado final, fez ali a cobertura da mesa, tá, pra poder fazer a pintura ali daquela espuma, tá, vai ficar tipo parecendo, ó, ficou mais ou menos, né, olha só, gente, o cara tá com um pelinho no nariz, vamos ver se vai dar bom isso daí, não Não, 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 não